Aí meu pai tava lá na marcenaria dele, chegou um camarada atrás de cola pra colar um painel que ele tinha mandado fazer pro filho dele de Dragon Ball Z e colar no teto. Vamos fazer já assim, tudo bom? Rapaz, eu tava querendo uma cola, mandei fazer um painel pro meu menino. Ai, Dragon Ball Z, mandei fazer, colar no teto. Tu tem uma cola boa aí? Rapaz, a única cola que vai segurar aí é a cola fórmica, né? A cola de sapateiro. Bom, e como é que eu faço lá? É simples, você vai levar a cola, você vai passar a cola no painel, né? Depois você passa a cola no teto e espera secar. Quando você botar o dedo no painel que a cola não prega mais, botar o dedo lá no teto que a cola não prega mais, você coloca o painel que fica primeira. Como é essa da molesta essa? Tem que esperar secar? É, tem que esperar secar, senão não segura. E aí esse cara pegou essa cola, foi pra casa, meia hora depois, voltei revoltado. Rapaz, sua cola é a poicaria. Botei o painel lá, foi só a conta. Pá na cabeça do menino, tá no hospital com a testa cortada, tomando soro lá, chorando, soluçando, vai levar até ponto na testa. Como é essa da peste essa? A cola é boa, rapaz. Boa porra, meu menino com as morres, você vai pagar a internação do menino. Não apaga a internação de ninguém não, vamos lá pra eu olhar essa cola. Quando ele chegou lá, que ele colocou o dedo lá na cola, a cola ainda tava úmida. O cara não esperou a cola secar. Meu amigo, a cola tá mola ainda. É claro, né? O diabo já se viu cola seca segurar nada? Seu jumento, a única forma dessa cola segurar é a cola de contato. Tem que estar duas secas, seu burro. Ah, então quer dizer que a culpa do painel ter caído na cabeça do menino é minha? Minha que não é. Eu lhe vendi a cola e lhe disse como era que usava. Pronto, pô, e tu não dir a minha mulher não, senão ela arranca meus ovos. Não, pô, não diga que foi que comprou a mim também não. Diga que comprou na internet. Pois tá bom. Ô, meu Deus do céu, foi que eu fui, eu mantei meu filho. Meu Deus do céu.